A Kamigaku, o Game of Thrones dos animes e dos mangás, vou falar dele agora, se liga aí Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo mais um pedido de um inscrito E esse aqui é um mito, tem os melhores nicks nos comentários, que toda vez que eu respondo ele eu dou risada do nick dele Que é o querido Leite de Texugo, olha o nome da desgraça, Leite de Texugo, tem uma foto do mítico Rob Schneider Então Leite de Texugo, tô fazendo aí pra você o meu ponto de vista de Akami Gakil, então fiquem ligados aí Então vamos falar de Akami Gakil, mas antes disso, já alerto, se não leu a obra ou não assistiu o anime Quando for assistir, quando for ler, não se apegue a nenhum personagem Akami Gakil é o verdadeiro Game of Thrones dos animes e dos mangás Quando você gosta de um personagem, acha ele legal, de repente, puff, o personagem morre Então uma das obras mais interessantes que eu li sobre o gênero, bem diferente e bem legal Gosto de autores que tem coragem de matar seus personagens pra dar um choque na gente, então achei bem interessante E a história começa com Tatsumi, um garoto que sai do seu vilarejo para se alistar no exército Então adquirir riquezas e poder para poder ajudar o povo de sua vila E quando chega na capital, ele com aquela ideia que o exército ia proteger todo mundo, ia salvar todo mundo Que ele conseguiria também salvar seu povo Ele ganha um grande de um balde de água fria e vê que ele estava totalmente errado sobre o exército Na verdade, a capital imperial, local, a concentração do exército, local de onde o exército se encontra Está fundada em violência e corrupção O próprio exército faz parte dessa corrupção, dessa violência que está instalada na capital imperial E na capital existe um grupo rebelde chamado Night Raid que se opõe Ou aparentemente se opõe, né? Não vou falar, talvez o que acontece, não sei Mas Night Raid se opõe àqueles que visam manter a segurança da capital Ou talvez instalarem o caos E logo no seu primeiro dia na capital, Tatsumi passa por uma experiência traumática E acaba ainda sendo sequestrado por um membro da Night Raid E com suas crenças abaladas, pois acreditava que o exército era o mais puro e nobre possível Não sabe mais no que acreditar Ele não consegue diferenciar o que é justiça Quem está fazendo a justiça e como ele vai conseguir fazer justiça Então Tatsumi descobre que a Night Raid é um grupo revolucionário Que tem a intenção de libertar a capital do atual governo Assassinando todos aqueles que agem de maneira corrupta Isso mesmo, assassinando Um ponto bem interessante de Akame Gakio Ele tem uma história bem diferente Que temos garotas, girl power, muitas garotas fortes no poder A própria líder da Night Raid, Agenda Que é uma mulher muito poderosa, ela que controla o grupo revolucionário E os Night Raid são guerreiros que treinam arduamente E comprem missões, essas missões de assassinatos Eles possuem armas chamadas Teigu Que são armas poderosas e que cada uma possui uma particularidade E Tatsumi acaba aderindo à Night Raid Para liberar a capital de toda essa corrupção Para derrubar o atual governo E talvez estabelecer um pouco de paz na cidade E quem sabe talvez ele consiga realizar seu sonho Então uma história muito interessante Temos mulheres muito fortes, muito poderosas Legal, o autor deu um girl power ali O autor colocou a força feminina em destaque Temos personagens masculinos muito bons Porém quem se destaca são as personagens femininas E esse diferencial de você gostar de um personagem Você achar que aquele personagem vai ficar até o final É totalmente quebrado e destruído Quando o autor começa a matar alguns personagens legais da trama Alguns personagens que você tem um apego e eles morrem Não são mortes gratuitas Ficam legal, ficaram bem legais para a trama Ficaram bem legais para a história Como eu disse, eu acho legal quando o autor Quebra um pouco o paradigma de só dar finais felizes De todo mundo ficar feliz Então ele mudou um pouquinho desse conceito E a história é bem legal Faz você ficar grudado ali na tela da televisão Ou no mangá Até saber o final e quem vai sobreviver Então a Kamigakyo é uma série de mangás com 15 volumes Que você não consegue encontrar Temos um anime também disponível Se você tem o Crunchyroll Tem disponível lá no Crunchyroll O anime de a Kamigakyo Com o principal diferencial na sua trama Muito legal, muito interessante Eu coloco a Kamigakyo como um nível de surpresa Quando eu assisti, por exemplo, um Trigon Ou um Call Bob Bop Por ser uma história diferente do que estamos acostumados a ver Temos tantos clichês Tantos finais parecidos E a Kamigakyo conseguiu se destacar nesse meio Para atingir um ponto de destaque Aí nessas boas histórias contadas Que chegam para nós Então, mais uma vez a Kamigakyo A pedido do leite de texugo O mítico leite de texugo Então um abraço Está feito aí o vídeo sobre a Kamigakyo O que você me pediu E eu já falei Galera, querem ver eu comentando sobre as histórias Pode ser anime, pode ser mangá Pode ser o que for Deixem nos comentários Eu vou pegar essas histórias Vou fazer os vídeos Vou contar um pouco da história E vou dar a minha opinião Sobre o que eu acho da obra E quando eu fizer os vídeos Pode ter certeza Você vai ficar igual o leite de texugo Que agora está mais famoso Que a grávida de Taubaté Então esperem Então querem nos comentários aí As histórias que vocês querem ver Comentadas aqui Se você já leu Ou já assistiu a Kamigakyo Deixa nos comentários O que você achou da obra Pode fazer um pequeno resumo Uma sinopse O que você quiser Se você leu ou assistiu Depois de ver esse vídeo Também deixa nos comentários Porque eu quero ver Se você gostou da história Que eu estou indicando pra você Tá bom galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado mais uma vez por assistir E fiquem ligados Nos próximos Valeu e fui!